Bom dia, sejam todos muito bem-vindos novamente, também começando mais um vídeo, obviamente também mais uma livezada. Sejam todos muito bem-vindos aí, bora começar o 26º episódio. Lembrando, estamos aí, como vocês podem ver na tela, com 71% dos itens já, falta só 29, 358 itens no total, ou seja, estamos muito bem caminhados, para menos de um mês de vídeos, no caso, então menos de 30 vídeos, menos de 30 dias farmando, honestamente está incrível. Enfim, basicamente isso, obviamente vocês já conhecem qual é, quem chegou aqui de paraquedas. Aqui é um Holy Grail que a gente está fazendo, tentando dropar todas as itens do jogo. Solo self-found, single player, obviamente a gente não tem nenhum tipo de auxílio, por exemplo, pegar no online e fazer um Holy Grail é tão fácil, porque você dropa uma B, você consegue comprar 90% dos itens mais raros do jogo. Então, aqui, por exemplo, uma Shanghune não é uma Vex, um valor de uma Vex, uma Shanghune, uma Shanghune, ponto. E é um dos itens mais raros do jogo. Então, enfim, basicamente isso, partiu. Bora continuar a nossa brincadeira, vamos ver qual é a terrorzão de agora. A gente ainda tem como o Pau, nosso druida, e como vocês podem ver também no título, a gente vai querer formar a chave hoje. Então, meu Deus, está em Call of the Century, vai tomar no cu. Porra, se eu souber, eu tinha entrado antes, velho. Quer dizer, eu tentei entrar antes também, então, enfim. Vambora, aproveitar pelo menos o que sobrou do calzinho. Call of the Century é um dos melhores lugares do jogo para formar, tanto para drop e tanto para XP. É simplesmente incrível. Não tem do que reclamar. Então, a gente tem que tentar aproveitar. Ah, é, esse aqui a gente tem que usar sem o... Ficar desativando e ativando essa porra, muito chato, né? Ah, é, nem tem porque ficar matando aqui. Aqui, honestamente, só vou carregar... Ou melhor, tentar carregar as cargas, obviamente, o mais rápido possível. E como eu não tenho casa de teleporte aqui, né? Eu tenho que deixar o Bertha Speed ativo mesmo. Aí, nice. Achei um aqui. Dragon Flight é bom porque ele dá essa ajudada, né? Quando tem bicho. Eu carreguei o de raio? Eu carreguei. Beleza, eu carreguei tudo, aparentemente. Vamos descer que eu já sei. Aqui o ideal é a gente matar tudo que vem pela frente. Obviamente, a gente vai dar preferência para Elite, Champion, etc. Fala, Gregal. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tudo bueno? Mas, então, a gente vai tentar dar preferência para Elite, etc. Mas, ainda matar mob branco não é ruim, não. Opa. Nossa. Fire Enchanted, Code Enchanted. Esse bicho tem uma resistência elétrica à base alta, então... Demora um tiquinho para nós matar. Olha o Marrel. Já dropou a primeira runa já. Olha o Elite aqui. Escondidinho, safado. Vamos ver se não veio com... Ah, não é que ela veio com Repair? Eu ia falar, vamos ver se ela não veio com Repair. E ela veio. E, aparentemente, dor resiste ainda. Vamos ver. Ataque rating, destreza, mana... Caralho, veio com muito status, velho. Que da hora. É uma pena que não veio com Move Speed e Light Resist ou algo do tipo. Não veio com Fire e Poison. Mas, bem legal, cara. Bem rara essa botinha assim. Mas, e aí, Gregal, tudo bem? Aqui também, graças a Deus. Ainda mais que uma... Cabelos coloridos aqui do meu lado. É triste a gente ter que jogar essa botinha fora, mas... A gente não vai ter muito uso pra ela também, então. Mas, e assim, é bem legal usar uma bota etérea com Repair. É divertido. Bem excêntrica. Difícil de encontrar. Aí, Magic Resistence. Ô, meu pai. O bom é que a gente vai empurrando ele e vai matando os bichos em volta. Deixa eu subir pra... Empurrar ele pra baixo agora. Aí, bora. Pô, ele parou de andar. Trava no cantinho. Eu tenho que upar mais o... O de gelo, cara. Eu vou tirar um pouco alguns pontos do Dragon Tailon. Colocar no... Agora que eu vi o aviso, boa. Ah, é bom deixar avisado, né? Agora que eu vi, eu tô com um Fire a menos, mano. Porra. Aí, trolei. O que eu vi, eu tô com um Fire a menos, mano. É bom. Shail. A Shail não precisa mais. Eu vou pegar só por garantia. Mas acho que já foi, já. Our cycle, whatever. Vambora. Quer café? Uh, quero. Vou lá antes que eu comece ali. Se puder usar essa caneca mesmo aqui é desse. Quente? Quente. Bullocks. Vamos aproveitar e ver se a gente precisa ainda mesmo. Não, achei eu não preciso mais. Ok. Porcaria, porcaria. Aqui a gente já está procurando mesmo uma... Que dê fade ou algo do tipo. Só encontrar isso já está ótimo. E aí, Bora. E aí, Bora. E aí, Bora. Tchau. Ah é, sempre que você encontrar esses popáveis, velho. Abre eles, mano. Tanto de Raihune que eu já não dropei disso, velho. Não tá escrito. Y, A, F. É muito engraçado, aqui no Caos é onde a gente mais percebe a diferença de dificuldade que tem no single player no online, cara. Que aqui, eu players 8 no online, com a exata mesma build, se não com menos ponto, porque aqui eu tô com dois skiller lá no outro acho que eu ainda não tinha, quando eu fazia solo. Eu literalmente solo players 8 já, tipo, matava dois chutes e o Pit Lord morria, tá ligado? Esse aqui eu tenho que focar no Pit Lord por uma boa parcela de tempo, quer ver, ó, o Venom Lord, né? Olha, o tanto que eu tenho que focar nele, tá ligado, pra ele morrer. Muito doido, né? A galera fala, ah, não, só muda um pouquinho, pô, muda um pouquinho, meu zover. Ah, e detalhe, que eu tô pro preset, tá? Não tô pro preset, não. A diferença é só que eu ia, que lá eu tinha BO, só que BO e Battle Command, né? Então é um all skills, só que lá, foi o que eu falei, eu não tinha os, os skillers, então. Assim, eu tô, eu tô pro dakika, que eu tô aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Demon Head Sash é bom garantir, uma super healing só e bora, não tem mais nada, né? Não, esse meu Marcelino tá morrendo, tô bem feliz. Eita porra, aí fodeu. Mudeu. Achei que ia ser blocado, nossa. Pulei em Urdar Elite de uma vez, logo de cara ainda, coisa boa. Cacete, não tem um bicho aqui, velho, que ódio. Muito obrigado, gatinho. Humildaça. Cara, eu acho que vou começar a riscar aí de burst mesmo, cara. Dá um pouco mais de dano. Vamos ver. Assassina. Sempre que você vê a tela flickando, é assassina. Eu confundo às vezes com a Zon, que a Zon também não é. Ah, é verdade, é. Isso aí mesmo, é verdade. Muito bem observado. Essa é a 4 de Julho ou não? Essa é a 4 de Julho. Essa é a única que supera a Zon em animações. E dano? E dano? É. Exato. Padre Roach. Que espalha minha vida. Ele morreu. Tomar copy... Copyright do bug. Oh, foda-se. Não. Cantar foda-se. Cantar foda-se. Tô enchendo o saco. Será que o Elite morreu pra fora, velho? Um page carry baixando meu tweet, não vai rolar. Ah, é? Seu otário. Você acha que não? Vamos ver que não. Chega no correio, otariado. Você foi processado. Compare-se a fazer um favor. É, não vai rolar não. Muito dano. Ainda mais tomando Lore Resist. Ah, já taquei o Fade aqui. O Fade já faz a boa, já. Uh, outra! Nice! Isso é bom. Trunks. Esse GC. E é isso. Bora. Deixa Raul no chão mesmo. Uh! Ok! Nosso primeiro GC de 10 ou mais. Melhor. 9 ou mais. Acho que a gente dropou um de 8 e um de 9. Mas de 10 acho que a gente não tinha dropado ainda. Barbarão vai ficar feliz. É, dropar uma low rune eu já posso criar meu Bárbaro também. Já ta pronto basicamente. Eu tenho acho que uma Phase Blade limpa né? Não era boostada, mas foda-se. Mas que parado. Nossa! Eu achava que era. Puta que pena. Ta faltando um check extra. Vamos precisar ficar trocando o tempo todo. De Char para Char. Eu acho que eu não dropei reatos também né? Falta reatos acho. Quer dizer. E se eu quiser fazer for ofensiva né? Posso fazer só com o Chaco mesmo e foda-se. Ô idosa. Começar a balançar minha mesa já. Banana aí. Tá sem calor. Liga o ar cara. Não tá fazendo nada. Pode fazer nada amor. Não. Fervente. Fervente. Ah é, pega o meu carregador pro carregador do seu celular pra terminar. Tá bom. Como eu tinha... Tava no 98 mas não é normal mesmo. Ah então beleza. Ah tá tudo bem. Tá tudo bem. Caramba o mercenário tá tankando já de boa já. Olha. O Rupert Store tá fazendo a boa. Ih carreguei um Astra. Buceta. Buceta. Aí agora foi. Deixa eu ver se curar shield né? Ah porra. Ah porra. Aí fodeu. Curar shield. Cadê? Corre. Ai meu Deus. Eu vou perder esse cara. Não perdi. Ah é. Elite de passarinho. De passarinho não né. De espiritinho também. Sempre bom. Aproveitar e já matar. Dirk. Acho que eu tenho Dirk né. É. Heart Carver é essa? Acho que é. Ah não posso identificar. Buceta. É vou perder. Vou ter que ir pra base de qualquer forma. Estaco de novo. Dá nada. Deixa eu fazer isso. É. Já tenho. Ficou uma delícia mozão. Obrigado viu. Ai Diggler. Já tenho também. Porcaria. Porcaria. E tranks. Vou pegar você. Vida. Portal. Esse aqui. Bora. Ah não porra. Já esqueceu do charme já. Quase trolei. Primeiro que a gente pega que é um dos tops. Top top. Ainda vem com a R. Tô feliz pra caralho. Tô feliz pra caralho. Ah. Hoje também não precisa. Então agora é só tu. E soul. Que a gente precisaria. Precisaria não. Mas é bom ter. Umas extras. Ah é. É o Ditter também. Não queria que você usasse porra. Não é saco. Não é saco. Não é saco. Uma acima. Não é Não é brown. Oort novamente... Light Belt... Snake Card, né? Acho que é Snake Card... Porcaria... F... Fácil... Ai caralho, eu tô faltando... Nossa, não vi... Só não teria nem tomado... Bom, deixa eu pegar essa aqui já então... Bora! O que dropou de luva ali? Ai, bota... Bota a Chain... Flossus Crossbow, Heavy Belt... Vamos, Jovem, tá faltando um dropzinho faz um tempo já, hein? No passado acho que a gente não dropou nada... Vamos... Vamos lá. Vem satanás, sai daí porra. Tentar trazer o bicho na marra. Aí ele veio, otário. Tentar trazer o bicho na marra. 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 Tá faltando uma enigminha aqui pra começar a ter uns drops legais. Ah, se bem que falta 10 minutos só, vou tentar lembrar depois, colocar mais na blaze of ice, eu lembro que da ultima vez eu tinha colocado e ajudou bastante a matar esses imunes, quando não se tem obviamente, infinites, ou melhor, até com infinites na realidade vai ser melhor sim, mas quando não tem no caso griffons, com griffons obviamente não tinha pra que, mas enquanto a gente não tem nosso griffon. Stay a while and listen. Uh, charme. Ih, fodeu, o mercenário tá morto. Já aceitei já, mentira, vou ficar pôtando ele. Não abandona o meu companheiro. Nice! Vivaço! Opa, anel. HARO! HENKA! Do pai. Vou pegar tudo que é Flowid, né? É, não sei porque eu peguei é Shiptid. Deixa eu pegar Flowid só. Tá, tá ótimo já. Ah, porra. Ahn, healing, healing, rejuve, deixa eu ir embora Ahn, light enchante de novo, filho da puta, medic resiste light enchante, então ele é imune Corninho Imune a fogo, imune a elétrico, eu literalmente só tô dando dano de gelo e mais ou menos ainda, porque ele ainda é medic resistente, filho da puta Estou te reparando só, estou te fuchicando só, vamos lá, é lógico Sai da frente, meu Deus Ahn, a few reviews here, whatever Não dá pra lá, 인도 é perro Vamos lá. O que? Como ele morreu? Saúde. Ah mano, filho da puta. Mercenário que é de gala? Oi? Mercenário que é de gala? Foi. Mano, do nada. Eu teleportei ele para perto de mim e ele morreu. WTF velho. Pô, aí fodeu. Peraí. Vem cá satanelson. Vem cá satanelson. Devolve meu phasel. Aí pronto, não perdi carga. Vambora. Levero meu amiguinho. Levero? Levero. Uh, charme. Uh, charme. Uh, battle boots. Ok, ok. Peraí. Só para garantir que não esqueci nada aqui. Uh, não. Tá bom. Vambora. Não. Caralho. Caralho. Cinco champions. WTF velho. Caralho. Ainda não. Alguém me deu um tapa aqui que foi um cai e uns quebrados de life de uma vez só. Que horror. Hum, nada aqui. Ok. Quatro minutinhos. Ah, dá para fazer mais um chorinho da próxima. Vamos puxar essa porra aqui direto. Ah, é Light Inchant de novo. Oh, maldito. Não, 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 não. Ah, velho. Porra, na hora que eu vi ele se jogando lá no meio, eu falei, hum, vai morrer. Fui da região e morreu insta. Morre satanelson. Ok, nada para pegar aqui, bora. Espera aí. Se tacar no Elite não é muito inteligente. Vem cá. Ah, mercenário. Pesa boa aí. Deixa eu dar um FHR nos bichos. É, não está dando muito certo. Olha aí. Ficou geladinho. Pronto. Ah, agora quem está morrendo, sai ela. Ficou o bicho elétrico do meu lado. Corno. Opa. Eu vi uma amarelada diferenciada ali, mas eu só estava combinando com a cor da lava. Blade, tá nosso. Bleh. Mais 15 instantes de Light Enchant, cara, que ódio Bicho do satanhar os... Spider First, é, a gente vai fazer mais chavinha Esse aqui ainda tá nascido, vamos ver Ainda tá Terra Zone aqui, ok Executar as... Como é que fala? Que nome? Testemunhas! De Jeová Não, só testemunhas, desse Jeová, tadinho É, esse aqui já destransformou já, só dá isso Então é isso Aham Isso Sai Hum, nossa Filha da puta Quase, muito quase Ah! Que jogo desgraçado, cara Os dois na trave, mano Eita porra Caralho, que foda é esse, velho Isso aqui é interessante, com certeza vou guardar Aham, rala peito Muito bom, muito bom, muito bom Esse aqui não dá pra usar, não vou jogar fora não Um pouquinho de resistência, mas aqui ó, pronto Dá pra colocar ainda Mandelzinho Topzera, mano Top, top Bom, belezura Aham, vamos lá pegar nossas chavinhas Isso faremos com a Sorc, né Obviamente Obviamente Lembrando que drop de chave é afetado pelo players, então É, não é que nem o de runa De runa pra ela, quanto menor, melhor Aqui agora pra chave, na realidade é Lá no meio termo Um pouquinho de player não é ruim não Ajuda E na Terrorized ajuda mais ainda Nossa, que mapa tenebroso Meu Deus Começamos bem Primeiro piso Nojento É, segundo ok Ok Terceiro ok Quarto ok Tá bom, é Só o primeiro que me abunda Até pensei em resetar, mas Minha lor coragem, não quero resetar de novo não Esqueci do meu Sander Ô buceta O que eu faço contigo Ô, o que que eu fiz Eu aquei toda concentrada lendo o livro Eu só escuto assim Putz, esqueci meu Sander Que buceta Sorry O que que é o que é o Mais forte que eu Uh, amuleto Ah, não pode ser Maras, né Que pena Mas porra, amuleto assim Logo de cara Não só Não pode ser Maras Como não é nem coisa nova Ó, o que que veio Que atrocidade que veio Uh Sai de perto de mim Nocozão Nozocão Novozão Na vozinha Assim, não é ruim matar os passarinhos no meio do caminho Mas honestamente Zero paciência A meta é pegar É, chave A gente vai pegar a chave É isso Amorte Long Battle Ball Eu sei que eu tenho, né Mas É vidalas isso, né É Prefiro verificar e Eita Prefiro verificar e ter Do que não verificar e não ter Cacete Alergia Tá em favor Não Só tá coçando mesmo Não tá escorrendo Pelo menos Se começar a escorrer Eu vou pedir Tá Uau Ah Ah, eu também tenho um de mana, né Se não me engano Se eu já não tiver usando É, esse mesmo Não vai ter Teoricamente não é pra ter muito drop Então Não precisa ter muito slot também Ah Tô aqui já, véi Por que não, né Dois segundinhos de detour Raul Ring Interessante, né Porra, 82 Ah, é 83, né Que Drapamaras Se não me engano 83 Que é o nível do Mephisto Que merda Ah, deu Pera É É, é Falta o mod Qualquer quantidade Light resist É Você fica E se Mas Ah Tanto de espírito Tô me sentindo Cheque Xavier Aqui, véi Tá doido Mas já começamos os trabalhos? Você não viu A quantidade de Espírito que tem aqui, véi Tá maluco Eu acho que eu preciso de uma Ainda Usei bastante Esses dias É o Namazon Teleportando pra fora da tela Muito bom Susto Achei que tinha visto A hora embaixo do pé do meu mercenário De De Ataque hate Mas Era só dos bichos Eu precisava de uma Tu, tá Jogo Pra parar de trazer Tu já Só uma Só que eu queria Se eu achar uma Com grizzly Elemental skills Nossa Vai insta pro meu druida A melhor coisa do druida Uma das coisas mais Que mais economiza A ponto no druida É isso Se eu simplesmente Pegar um pelt Que tenha Grizzly Grizzly O aqui Por exemplo Ah, eu acho que eu aqui Não tem como Com grizzly É grizzly o que? Ah, é Grizzly Ciclone armor Quando você tá de fogo Maravilhoso Ah, mas não Acho que é ciclone Qual que é? Não lembro agora Grizzly mais um Acho que a grizzly Ah, é verdade O pelt Eu tava Uh, nice A primeira Boa O pelt Que eu tava pensando Era 3 armageddon 3 vulcano E 3 grizzly É incrível É Nice Faltam apenas Mais Duas Pra fazer mais uma runzinha Foi rápido Fizemos o que? 5 runs pra dropar uma? 4 runs A gente foi 5 ou 4? É, uma 5 Nice, nice Pára de dar tu! Meu Deus Caralho Caralho Que ódio Eu pedi uma Tu jogou Só uma Jogo lixo Pode dar mal Ist Mal Um Também Tô precisando Tem só uma Só tem uma 1 2 3 5 9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 Anel 15 15 15 15 10 15 15 15 14 15 15 15 Sete anos. Sete anos. Sete anos. Sete anos. Rau. É verdade, a última vez que eu dropei um SOJ aleatório foi aqui, né? Será que vem outro? Eu confio. PRISA Relais A arqueiro é satanás, né véi ... Posso estar level 900 Se apelnes um pack de arqueiro já... O sphincter já aperta, já. Aias! Tudo de novo, vambora Eu tenho, né, isso aqui é Eisenhardt? Não, que legal F2 Tchau Vou colocar um Eminem aqui Tomar um strike insta Você vai postar? Lógico Na íntegra Sem cortes Dole Tenho da aula de mim com esses drops Vou pegar só de trouxa Porra de barril Pega o pássaro Os pássaros Ah, um GCzinho já Coisa linda Vai que é aquele skiller Ai, might, 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 sai Bicho do diabo Uh, nice Vai ser mais cedo do que eu imaginava, cara Porra, já tô indo pra terceira já, pô Maravilhoso Pode dar até uma enrolada agora Procurar o elite que tá aqui Ai, ai Nossa senhora Se eu tomasse uma enrolada, vai ter um XP que eu não ia querer Que eu não ia querer dar a volta toda de novo Muito legal Vamos ver Vamos ver Ah, que pena Fai, ó Mas tá ótimo, chavinha Nossa meta tá sendo batida bem rápido, inclusive Só mais uma Ops Corta Aí Ah Bureque Mersir Bureque Mersir Bureque Bureque Canha, hein Cara, eu só quero meu cinto de tal racha também Ai Você tá bem parceira Eu fui esticar o pescoço Donaida Tomei uma agressão aqui Maria do Penho Real Cheio Tal Bé Algum dia já foi boa essa varinha 2 de Fire Golem Com 3 de Summon Uh Quer dizer, não tinha 3 de Summon naquela Me trouxe a memória no caso De quando a varinha de Summon era boa Fire Golem Saudades É isso, bora Mais uma chavinha Mais uma chavinha Amor Ver se o ar não tá vazando Tô sentindo um cheiro de Ar quente Tá querendo, né Não Abri um tiquinho mais o metalzinho da janela Acho que deve estar voltando um pouquinho Era só um tiquinho, mas tá bom Tô abri um tiquinho e não abri É, amor Tá abri, não é? É isso aí Valeu, meuzão Chave Tu Ah Maldita Enfiado tu no rabo Peguei nada, né Vamos, jovem Dá chavinha pra nós Pera aí Muita coisa na tela Broadsword com certeza eu tenho, né Griswold Tal, Tu, Shale, Nef Só coisa boa, né Deixa eu pegar essas duas Que eu não lembro se eu preciso de alguma delas Provavelmente não, né Mas vou garantir Eu lembro que eu preciso de Tyr Eld E Nef Nef É Nef É, posso pegar F também Tal Pronto, tá bom sim Your presence honors me Mas não, posso abasar dessa boa vontade? Claro Você pega mais um pouquinho de café pra mim? Café, certo Curo Curo Yeah, pra não dormir Thank you Nossa, quanto item Só merda, né Quanto item Só merda, né, mas quanto item Doas que não quero mais, né Acho que foi tudo já Lalalalalala Lalalalala Lalalalala Enemy Bureca imbara, shiru Já travei o teleporte mesmo? Mata essa praga O óculos me teleportando pra longe Maravilhoso Studded Leather Tu Acho que eu também tenho né Aquela verdinha Porópira 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 Muito obrigado War sword O óculos me teleportando pra longe Ah é do paladino né É Ah não pera É mas eu já tenho também de qualquer forma Bleh Lalalalala Brilhando gatinho Ae Dois olhos Bleh Tal Vamos ver se não tem um elitinho aqui Ah ele Três champiões Puxa Pra evitar que eu to com bastante MF mesmo Que ainda tentando de dropar uns itenzinhos Ok Mas não foi o caso Nossa Esse é dos bons Qual uma sol? Qual uma sol? Um ringue? Acho que eu preciso de mais uma sol Acho que eu preciso de mais uma sol Sempre você vai precisar de sol Só pra garantir Só pra garantir ver se eu realmente preciso É sempre bom ter Fazer insight Fazer insight pra personagem que tá upando agora Ainda tem o bárbaro pau 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 Necromante Tô de novo 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 Ah não! Meu mercenário quase foi de vasco. Ah ha, otalha! Ah, ok! Ah, ok! Ah, ok! Ah, ok! Ah, ok! Ah, ok! Uh, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Impressão psicológica na zarqueira! Na zarqueira? Hum, nem dói! Nem senti! Ah, enfia no cu, né? Mano, estrem por hit. Ao resist 5, com double dip de 5%. Meu Deus, vai tomar no cu, jogo! Double dip de 5% é foda! Hum, não! Já passou do limite aqui. Uma dóu, duas gi, ó! Tá com frio já? Sim! Pode desligar! Mas se desligar, a gente vai ficar com calor! Aí, liga de novo! Faz parte! É a vida do brasileiro! Otir! Diamond e meio, etéreo... Não! Opa! Semão que eu estava buscando! Me dê minhas runas! Me dê! Nope! Esse aqui é sempre bom eu dar uma verificada! Vai que... Vem um capacista de droida! É! Só faltou vim bom mesmo aí! Então... Frame... Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra, que bom que eu vim pra fora. Foi Miss Clicker, mas deu bom. Dou, tear... Deixa eu achar o Rich Swords. Ah, é, o Rich não pega, é verdade. Ah, se eu achatou, dá pra pegar, peraí. Oxi. Eu pisei no fogo, tomei bagulho. Tomar no rabo. Opa, é uma de droida, mais uma chance. Tá, bora. Ah, nossa, que estralada boa. Hum, gente. Quase, hein? Três vulcaninhos assim. Tá, maluíro. Eu tenho, né? Tá, dou ligar isso aqui. Muito difícil não ter essa altura do campeonato uma dessa. Formar duas andariam no Nightmare, você pega cinco dessa. Eita. Porra. Festinha. Toda azul, né? Ah, coisa boa. Preciso de mais uns quatro chacos só. Colocar um na Sorc quando quiser fazer MF, um no Pala, um no Druida e um no Bárbaro. Amo, filha. Não se faz de difícil. Não se faz de difícil. Tá, achando que é a última bolacha do pacote, Miss Traquinas. Não é não? Traquinas ainda é gostosa. Tá mais pra bolacha Maria. Tir. Dou. Tir de novo. Nice. Agora é só então Eld. E, ó. Esse aqui eu não lembro. É, não. Tchau. Tchau. Tá botando a Elite. Só no nosso, eu mesmo? Não é. O jogo se fez difícil. Fala, véquizão. Seja muito bem-vindo, meu querido. Suave? Que toque é esse? Ué. Como assim? Como é que você tá, meu querido? Há quanto tempo? Ah, todas as runas. Ah, é sempre bom ter, né, mano? Eu vou fazer todos os personagens, então. Farmzinho de Condé, se é exato. A gente tá pegando chave, mano. Vamos pegar mais uma tocha. A gente tem duas tochas já. Uma de Sork e uma de Bárbaro. Aí eu tô querendo pegar agora de... Ou melhor, do resto, né? Porque eu vou usar todos os personagens do jogo, então. Quero pelo menos uma de cada. Tower Shield é pra eu ter, né? O de Fogo, lá. Ah, Verity Keep. Eita, não é isso? Marqueira, arqueira, arqueira. Oh, chapéu. Mas então, obviamente as runas também ajudam, né? Pode vir uma East a qualquer momento e por aí vai. Então eu já aproveito pra fazer aquele farmzinho genérico decente. A Terra Zone tá uma bosta, né? Tem, acho que Cold... Não, não é Cold Plane. Então onde é que tá? Spider Forest. Quer dizer, honestamente, Spider Forest não é tão ruim não, cara. Mas pode vir aqueles bichos que suga estamina. Pode vir aqueles ratinhos. Aí tem que ficar resetando. Eu não tenho paciência pra isso, não. Tal, meu Deus. Que horror. Ah, nada, né? Opa, Roya Shield. Deixa eu ver isso aqui. 19. Bora. Mas e aí, meu querido? Como é que você tá? Conseguiu, afinal. Você conseguiu sua plaquinha, mano? Você tava pensando em comprar uma... Uma plaquinha tranquila? Não gastar muito? Pra conseguir, pelo menos, dar aquela brincada no PC de novo? Não comprou? Putz, mano. Muito caro? Ou você só falou... Ah, quer saber? Se eu for comprar, vou comprar uma foda mesmo. Comprar top, top. Divorcei! What? O quê? Como assim? Gente... O que tá acontecendo? Porra, mano. Que pena. Caralho, velho. Que bad. Que ruim ou que bom? Pena nada, tá suave? Ah, então. É, que... É, é. Depende, né? Se divorciou é porque chegou em algum ponto do qual não dava mesmo pra continuar. Olha lá, que bom. Cacacá. É. Se divorciou é que não tava bom, né? Mas ainda assim, né? Não, concordo. Ele conhece a minha vó. Ele conhece, mô. É como se tivesse outra menina que viesse pra cá. É, eu quero. Eu faço em live ainda, né? Um pouco otário. Ah, depois do dia da live do Druid, é meu filho? Ah, não. Aquilo ali não deu, velho. Aquilo ali eu ri por uns três meses, velho. Ah, não é sério. Muito bom. Você tá bem? Ai, eu senti em cima do... Como é que é? Mentira, dele. Você vai passar... O Vec tá querendo morte e assassinato na live hoje. É, mano. Mas era outra mesmo. Não tinha esse cabelo rosa estranho seu, hein? Putz, pior que sim, né? Uma semana de cabelo rosa. Uma semana de cabelo. Ah, então é isso. Seja bem-vindo à vida de solteiro. É. Seja bem-vindo. Não, pra ele, ué. Não pra mim, ué. Entendi. Haha, nem fala. Deus me livre. Tem gente que gosta, né, ué. Eu tenho que falar, comemorar. E querendo ou não, é melhor estar solteiro do que num relacionamento bosta, né? Exatamente. Isso eu compartilho da mesma ideia. Se divorciou foi porque teve motivo. Sim, sim. Mas ainda assim, tipo, é um evento canônico, né? É, então. Não é uma coisa que você quer que aconteça. Exatamente. Mas, tipo, quando acontece é um bagulho que, tipo... Enfim, né, continuamos falando do jogo. É isso aí. Dizem que segue. Vambora. Bora pra cima. Bora. Pegar as cocotinhas tudo. Ele. Não eu. Ele. Sai fora. Bom, agora vai ter mais liberdade com a grana. Vai poder comprar aquele PC. Eita, olha que bonitinho. Bora empilhar. E aí, pensa... Ah, é. Tem essa, né? Pura. Ah, mas vai dar. Vai dar. Vamos... Agora dá pra priorizar, pelo menos, isso, se você quiser. Que antes não tinha como priorizar, né? Tipo, o que sobrar, se sobrar, talvez, algum dia você faz... Joga no PC, né? Agora, fi. Sobrou placa de vídeo. VRAW. É o que eu falo, fi. A vida é tudo variável. Menos o diabo. O diabo tá com você pra sempre. Ah, não é, mozão. O satanás entende a gente. Não? Não é assim, não? Ai, ai. Porra de fanaticismo do inferno. Daqui a pouco eu compro uma 3060. Nice demais. Pô, uma 3060 já é bom. Muito bom, inclusive. É, roda tudo, né? Pega a 30... Acho que é 3060 ou 3070 Ti. Os caras falam que é a mesma coisa que a 4060, tá ligado? Então, já dá pra ficar por uns 5, 10 anos já, de boa. Tá ótimo. E é barato? É, barato é muito forte, né? Mas, em comparação a uma 4060, 4080, pô, vai tomar no cu, né? O bagulho custa um carro, um Celta, duas portas. Acho que 3070 Ti é, então. Ela mesmo, é. É ela mesmo. Os caras falaram que roda qualquer coisa que você imaginava no planeta, velho. E liso, né? Aquele FPS no talo. 400 de FPS sobrando ainda. Um pau e 800, mais ou menos? É, cara, honestamente, um valor justíssimo, velho. É que, assim, lá fora os caras pagam 200 dólares e olhem lá, né? Isso que é foda. Mas, é brasileiro, né? Tem que sofrer um pouquinho. Nós jogamos no modo hard. Exato, lá a variedade é bem maior. E, tipo, não é nem só variedade, é acessibilidade, né? Lá os caras podem simplesmente olhar pro lado ali e falar, quer saber? Vou numa lojinha. Os caras vão numa lojinha, tem todas as placas de vídeo disponível, tá ligado? Vai lá ver qual que é o preço, faz um plano, pega um cartão da loja, pega desconto, parcela em 25 vezes. Caralho, as duas primeiras veio rápido, agora a terceira tá se fazendo difícil, pelo amor de Deus. Aqui é, 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 e acabou, é isso. Vai chorar? Importa aí pra você ver se não toma uma taxa e paga o dobro nisso. Nem me fala, nem me fala. A Agro sofreu isso na pele, é isso que ela pegou um bagulho barato, tá ligado? Mano, um fone. Um fone de quê? É 120? Cento e... É! 120 pila foi pra 200 pila por causa do imposto. 180. E sabe uma coisa que eu percebi? Ele declarou o valor em dólar. Então, tipo, o valor em dólar foi taxado com base no valor em dólar. Porque se fosse o valor em reais, eu tinha tomado no meu culo grandão. É, exato, imagina. Tá maluco. E a burra ainda ia pedir coisa da... Estorno. Não, não. Estorno não. Outra coisa. Revisão da taxa. Ah. Eu ia tomar no cu. Não? É, ia se foder bonito. Não. Uh, etéreo, 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 etéreo. Não. Vamos ver se é perfeito. Nope. Mas é. Mas tá bom. Faz parte. Algum dia nós vamos morar lá fora, né, mozão? Aí a gente compra o que a gente quiser. Aí, né, compra o nosso Celtinha duas partes. Não. Você tá entendendo que a vida aqui no Brasil é tão difícil? A ponto da gente não poder comprar um Celta aqui? Seu Celta está caro. Não, amor. Um carro hoje em dia... Não existe mais carro popular. Um carro mais barato que tem hoje em dia é 60 pila e ele não tem nem porta. Mano, o Pire, o Pire, o Pire, o Pire. 30k. E, tipo, não existe mais novo. Tipo, é só pra... Não. O modelo mais recente é 2009. É 2009. Então... O modelo mais recente é 2009. Então é 2024. Entrando no meio em 2024. Sim. Comprou um usado. Querido. Não, ainda assim. Mesmo usado, cara. Tipo, não tem pra onde fugir, véi. Tá tudo caro. Você pega um usado hoje em dia, o mais barato, você vai pegar um com 100k andado, é tipo 20 pila, véi. Não, e ainda, véi, que ainda tem a problemática de ou a gente compra um carro ou a gente compra um lugar pra morar. Ah, é, exato. E ainda tem essa. A não ser que a gente queira morar no carro. Morar no carro? É, bora. Vamos comprar uma van? A gente mora no carro, né? Já mora na van, já toma banho na van. Vamos lá. Na van, né? Na van. Não é assim, não? Tá dando vontade de ficar com toda liberdade. É isso, pô. 600 mangos por mês? Não, então, véi, que o problema é, tipo, tudo, tá ligado? Você vai juntar. Compra do mês, compra do, tipo, luz, energia, lugar pra morar, aluguel ou pelo menos uma parcela do apartamento. E aí, mas, tipo, não tem como pagar tudo de uma vez só, tá ligado? Ainda não dá. Não tem como. Assim que der, a gente também se vê que não tá. É, muita coisa. Tô me sentindo uma calopsita, uma cacatua. Porra? Tá parecida aqui. Peraí que ficou parecida. Que da hora. Quando eu tava na frente, eu lembrava de ser só com o cabelinho na frente. Falei, tem nada a ver. Eu olhei pra lá, tá cacatuinha. Tô idêntica. Tem umas cacatua rosadinhas. Maravilhoso. Maravilhoso. É... Tá bom. Tadinho, Maravilhoso. Tomou um tiro no rabo agora. Igualzinho, amor. Achamos o seu familiar. Jesus Cristo. Esse é um gato. Esse é um gato. Esse é um gato rosa, né? Não é? Ainda? Ainda. Desculpa, me perguntei, Maravilhoso. Mano, uma cacatua. Hum. A cacatua. Cacatua normal. De 15 mil a 25 mil. É, amor. Uma cacatua. Uma cacatua. No caso legalizado, né? Você pode pegar por fora bem mais barato. Tá, mas... Uma cacatua. Uma cacatua. Amor, não tem nada nesse... Nesse nosso país maravilhoso, lindo. Entregue por Deus. É quase, por cento. Amor, não... Não tem nada barato. Nesse país não tem nada barato. A gente sabe que não tem nada barato a partir do momento que soltar a porra do lobo-guará. Tá. Tadinho do lobo-guará. Uuuuh! WTF? Pegou. Humunculus! Agora tem que ver se o roll é melhor do que o que a gente já tinha. Nossa, um boneca... Do nada brotou aqui. Eu já tinha humunculus, não lembrava. Honestamente. Ah, não. Tinha sim. É isso, meu irmão. Não apitou. Não, não apitou. Então, você já tinha. Não, eu lembrava assim. Eu lembrava que eu tinha, só comecei a duvidar depois. Depois que eu identifiquei e não ouvi o barulho, eu falei... Hum, não tinha. Humunculus. Como é que era essa merda? Humunculus. É que eu não vi o roll. Não sei onde é que tá essa porra. Será que tá aqui? Não. Já deve estar numa mula. Eu vou deixar aqui porque uma hora eu vou tacar na cabeça do necro. Ok... Ah, eu vou ver só. Eu vim. Concordo. Nada assustador. É isso aí, mozão. Vou começar a dar minha risadinha de hiena. Não vai. Mas não vai mesmo. Não vai. Não vai. De processo. Jesus. Oi. Fala, amor meu. Desculpa. Não foi por causa de você não. Por causa do... Drop não. O... O... O ovo vira o vovô o ovo. Para as meninas. Ah, ele é considerado o ovo? É, ela chamava ele de vovô. Ah, que gracinha. Justo, né? Sim. Quase. Tentou ser bom. Honestamente, eu tô feliz com um drop desse. Eu tentei. Eu tentei. Não sei, moleque. Com você eu tentei. Mereço mesmo. Mas quem não erra ainda em 2023? Ai, caralho. Fala tudo perfeito até você virar minha ex. Desculpa. Fica o tequila. É, Rish que não pode, né? Ah, não, Rish pode. Ah, não, mas você não veio com... Skill, é? Pera, veio com Assassin's skill level? Ah, não pode. Pois é. Tá, é, já é alguma coisa. Por que não? Deixa eu ir. Pelo menos para o pre-buff já tem mais um skill. Não duvida. Não duvida. Você pra cá... E você, você... Ronish... Co... Eldi... E a Léo? Senhora. Qual é o seu nome interno, então? Beleza. Ah, você traz meu carregador antes de você deitar? Sim. Please. É, você quer que feche um pouquinho aqui a... Não, tá de boa. Tá de boa? Hum, tranquilo. E aí, Bexão, qual é a nossa meta agora? E aí, Bexão, qual é a nossa meta agora? Se tiver ainda aí, né? Valeu, gatinha. O que você precisa? Oi? O que você precisa? Hum? Você precisa de mais alguma coisa? Não. Então tá bom. Então tá bom. Valeu, gatinha. Imagina. Valeu. Não surpreso, de resto é suave. É isso, vambora. Zeque? Tá metido com quem, meu filho? Tadinha. Hum, que pena. Quase. Porcaria. Dois Summon Grizzly. Beijão. Tchau. Contabilidade, tamo junto, é isso. Eu estou indo para uma cadeia. Jamais. Eu estou indo para uma cadeia. Eu não estou indo para uma cadeia. Eu estou quase mesmo. Eu vou assassinar essa mina na vida real. Essa condessa, filha da puta. Não me dá meu bagulho, velho. Fica escondendo o ouro. Vem cá, cabra, bunda. Achei que era ela. Não, porra. O que eu vou assassinar você vê? Isso não fez nada de errado. Ainda? Ainda? Fica declarando IRPF que não existe para você ver. É isso. É tu? Eu? Como assim eu? Ah, tá. É tu? É tu? Não é tu? Eu já falei. Hoje, sou mó neném dentro da lei. Qual a meta, cara? De verdade, eu adoraria ir para o exterior, mano. Acho que essa seria a minha meta. Eu e a Agro passar, no mínimo, alguns dias lá fora. Tipo, umas duas, três semaninhas, pelo menos. Acho que essa é a meta. Canadá? Cara, qualquer lugar. Para viajar, qualquer lugar. Para morar, aí eu já gostaria de outros lugares mesmo. Dá para arrumar para tudo? Seis meses? Eita, porra. Espera aí. Vamos devagarzinho. Explique-se. Defina. Esclareça. Tem uma grana sobrando? Tem que ter? Ah. Depende do que você chama de grana. Eu tenho uma graninha. Uma marrequinha. Será que eu consegui? Seu louco. Uns 15 pilares. Então, preciso juntar mais um pouquinho. Mais interessante. Pelo menos agora tem um norte, né? Ah, não. É, com certeza. Não tenho dúvidas. E o dólar canadense ainda é... É... Até mais forte do que o dólar hoje em dia, né? Pelo menos me falaram. Ah, meus amigos já estão na Irlanda? Dublin. Olha que interessante, cara. Pior que eu conheci uma galera também que foi para lá. Quer dizer... É... Amigos do meu irmão. Estudaram com o meu irmão no caso. É... Uns 3, 4 foram. Tipo, os caras fizeram um... Tipo, um camburão para ir para lá, tá ligado? Foi todo mundo para lá. E no final deu certo. Todo mundo ficou lá. Tipo, ficou lá. Morou lá. Até lá até hoje. Uma... Renca de brasileiro foi para lá, né? Aparentemente. E aí? Nova Zelândia? Ah, eu já não sabia. Nova Zelândia é interessante. Paral Rage. Nova Zelândia? É... Oceania? Nova Zelândia? Ou eu estou maluco pra caralho? É Oceania. Uhul! Minha geografia está ok. Eu sempre quis ir para a Austrália, cara. A Austrália parece ser um lugar muito bom. Obviamente, os polos, né? Então, as cidades principais. Não quero ir para o campo, né? Ninguém merece. Lutar com a... Com a... Com a natureza de lá. Lá tudo te mata? Não, pô. Mas foi o que eu falei. Nas cidades, não, pô. Grande cidade é grande cidade em qualquer lugar, tá ligado? Mas... Eu não iria para campo nem fodendo. Para interior, essas porra. Tá maluco. É, Nova Zelândia é logo ali da Austrália, pô. É que a Austrália é mais Matagaú, né? Mas, ainda assim, não é tão longe, não. É uma ilha na ciência, hein? É, tudo que tem land é ilha, né? Isso aqui não é elite, não, pô. Caralho, eu fiquei 50 bichos juntos, mano. Ah, arm and hide, blá 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 blá. Merda, cara. Começou a miguelar. Começou a colocar... Não, não, não. Vou colocar a player 5, essa porra. Austrália. É de lá que vieram os pokémons. Barra players... Ops, players... Mas, honestamente, é bem interessante. Outro lugar que eu gostaria muito de conhecer é a Alemanha. A Alemanha parece ser muito legal. Mas, a mesma coisa. É que, assim, o problema desses lugares é que, tipo, só as capitais que, entre várias aspas, importam, né? Que, tipo, seriam interessantes, pelo menos para mim, visitar. Porque eu não tenho tanto apego a... A... A cultura generalizada, como eu diria. A cultura popular de lá. É mais em relação ao que eu conheço, né? Então, um lugar que eu gostaria de viajar, tipo, para todo quanto é lugar, é Japão. Aí, mas esse é, tipo, o lugar que eu iria para o resto da vida, tá ligado? Para o Japão, eu gostaria de morar no interior, de ficar no interior, de visitar o interior, cidade grande, tudo. Lá é outro universo. Lá é muito foda. Nihonlândia. Meta de vida é conhecer o Japão, cara. No mínimo conhecer, no caso, né? Tu ia trabalhar em alguma... Ah, não, é, com certeza. É 100%. Não tenha dúvidas. Ah, esse é o Peter. Toma no cu. Mas, o querendo ou não, lá em fábrica, né? Paga muito bem. Por conta de ser um trabalho muito puxado, né? Muito pesado e... Ainda tem a periculosidade extra, né? Paga muito bem. Só que, normalmente, custa 90% do seu tempo, né? Então, é... Tem que balancear. Mas, ainda assim, cara... Eu acho que não tem por que não, tá ligado? Em questão daqui e lá, tá ligado? Eu prefiro muito... Não ia mudar nada, tá ligado? O que eu trabalhava aqui de vendedor, por exemplo, era... 99% do meu tempo. Trabalhava, literalmente, segunda a segunda, feriado, tudo, tá ligado? Lá eu ia ganhar muito mais do que eu ganharia aqui. Conseguiria pagar qualquer... Porra! Um mês de salário eu já conseguia estar morando na minha própria casa. Ou, no mínimo, alugando um lugar, tá ligado? Lá tem muita colônia brasileira, por exemplo. Lá o custo de vida base é muito baixo. Obviamente, tem suas coisas mais caras. Por exemplo, lá a carne de vaca é muito mais cara. Lá a fruta é muito mais cara. Mas, foda-se, né? A questão mesmo é... Se eu tenho lugar pra morar e eu consigo me sustentar, é o que importa. E lá, tipo, com trabalho de fábrica, dá e sobra, tá ligado? Conheço também algumas pessoas. Inclusive, um primo meu acabou indo pro Japão. Morou lá por 20, 30 anos. Casou com uma japonesa. E, no final, eles acabaram voltando pra cá. Porque ela queria vir pra cá. Conhecer o Brasil e tudo mais. Eles voltaram e... Ficaram. Mas eles já juntaram uma granada bruta, né? Lá. Ah, eles vivem bem agora aqui no Brasil. Olha, uma luna. Agora que eu vi. Escondidinha. Mas é muito interessante. Eles só trabalham em fábrica. Apenas, exclusivamente. Nada mais, nada menos. O cara ficou lá, sei lá quanto tempo. Apenas fábrica. Mas ele morava numa colônia. Então, tipo, falou que era... Era bem legal. Tinha muito brasileiro lá. Tudo que ele fazia... Ele nunca aprendeu japonês. Tudo que ele fazia... Ele fazia, tipo, lá tem... Ele ia pro hospital. Lá tem tudo em português. Tem gente que fala em português. Tem, tipo... Cartazes. Tudo, tipo... Como que eu chego no hospital? Placa em português, tá ligado? Tipo, tudo tem em português. Tudo, 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 tudo. Obviamente, é onde tem também colônia brasileira. Lá tem, tipo, todo um aparato, tá ligado? Pra quem é brasileiro que vai pra lá. A IMM tem que aprender, né? É, eu concordo. A minha intenção, se eu fosse, é aprender pelo menos o básico, né? Aprender a ler... Hiragana e... É, talvez... Katakana, é. E, obviamente, falar também, né? Mas a fala, eles falam que é a parte mais fácil, tá ligado? O problema mesmo é aprender a escrever e ler. Tá ligado? Tá ligado? Eu tenho, né, Magnus? Tenho. Tá, porra, menor. Vamos acalmar? Você não tá na sua casa? Caralho, o bicho me desceu uma porrada, filho. Uhum. 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 Seu Marinho veio me falar que se eu quisesse ir pro Japão, eu tinha que estudar a escrita. E pra falar era muito mais... Ah, sim. É, então. Mas é exatamente isso. A pior parte de aprender japonês é a leitura e a escrita. Além disso, cara. Porque a linguagem em si, né? A forma de fala deles é muito intuitiva. Então, literalmente, você escuta, você repete. É isso, tá ligado? Não tem muita variação. A leitura e a escrita que é doideira, porque a... Porra, você tem... Três coisas que são, tipo, três, entre aspas, símbolos que são a mesma escrita, né? Só que muda, tipo, um risquinho bem pequeno, um ponto, né? Nem risco, tá ligado? Em cada um. E é isso, muda completamente o sentido da frase, já é completamente outra coisa. Tipo, porra. Bora, Léo. Adoraria, mano. Meta de vida. Só vamos, pô. É, é que a gente tem que ir também, mesma coisa. Tem uma grana, no mínimo, reserva ali, né? A gente aprende o básico que vai? Não, eu concordo. Dá pra dar ali, sim, pô. Mas tem que ter uma reservinha de banca, né? Pelo menos pra sustentar os primeiros meses lá. Fora que a gente tem que ir já com visto de trabalho, né? Não tem como... Assim, hoje em dia tá muito mais fácil tirar visto. Mas visto turista, né? Visto de trabalho, não necessariamente. Aí a gente tem que ver. Tá. 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 Vai, filha. Faz a boa. Meu Deus do céu. Vagabunda. Vagabunda. Vamos pro capoeira sete, velho. Vai demorar pra matar, mas pelo menos tem mais chance. Vai tomar no cu. Bicho do satanás, não vem, velho. Porra, eu peguei duas no players três. Coloquei no players cinco, porque não tava vindo mais. E aí vem menos ainda, porra. Caralho. Vai, vagabundo. Dropa. Porra. Nossa. Mighty fanaticismo. Combinação do satanás. Achei que era on. Quase enfartei, velho. Olha um peasant crown aqui. Preciso banheirar. Deixa eu dar uma identificada nisso aqui. Acho que não tem holding peasant crown, né? Não. Provavelmente, talvez, no replanet. Mas, ainda assim. É, vou, vou, deixa eu guardar. Vai, foda-se. Eu sou, eu sou desse. Sou acumulador. Deixa eu banheirar rapidão. Já aberto. Vou, deixa eu pegar você. OSEYEW photographs. Nãoậtma Twistingham. Seca ajuda ela. Seca ajuda. Seca ajuda. Seca ajuda. Seca ajuda. E aí 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 E aí